Cinco maneiras de pedir pontos extras para o professor 1. Seduzindo Profi, se você me der pontos extras para eu passar, eu faço tudinho que você quiser Ah, tudinho? Sim, tudinho Ok, então quando você terminar de passar, essa pilha tem outra aqui 2. Ameaçando Professor, se você não me der a nota extra, eu vou espalhar essa foto aqui E você vai ser preso Ai, 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 Jorginho, isso é claramente falso Eu só coloco meninos no meu colo 3. Subornando Oh, obrigado, Ronaldo Gostou? Tem mais de onde veio, basta o senhor me dar uns pontos extras 4. Faça uma aposta Ei, professor, e se a gente fizer um acordo? Diga Se eu gabaritar a próxima prova, você me dá pontos extras que eu vou precisar para passado de semestre Certo, mas você vai ter que acertar todas as questões 2 semanas depois Aqui está sua prova, Astralgildo Ha, tirei 10, vai ter que me dar os pontos Pera, deixa eu ver isso aqui Você acertou 10% da prova, seu burro 5. Faça um pacto Quem ousa me invocar? Ah, fui eu, tio Você deseja trocar sua alma por um pedido? Sim, eu desejo Certo Qual o seu desejo? Eu quero um ponto na... Um ponto extra na matéria de matemática Você vai trocar a sua alma por um ponto na matéria da escola? Ah, ok, eu confesso, eu fui meio burro Eu vou querer dois pontos Olá, internet A sugestão veio do Ravel Cândido Muito obrigado E se você tem uma sugestão, coloque aí nos comentários E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Arroba 5 alguma coisa que a gente está postando Conteúdo toda hora ali pra você Aqui, professor Agora sim estamos negociando, garoto Ah, 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 ah